Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui ó, é a luneta filmadora, a Hanbeck, eu acho que é assim que se fala então chega mais que eu vou mostrar para vocês Pessoal, antes de mais nada, vou fazer uma propagandinha aqui básica, olha só Tiger, que eu montei para o meu filho, válvula reguladora modificada, cano 635 de 18 polegadas ficou muito bonito com esse handguard aqui lembrando que qualquer arma nossa, independente se é Tiger, se é Elite, se é caçadora você pode usar calibre 5.5 de 12 polegadas ou mesmo o 635 ou seja, você pode usar o 4.5, 5.5, 635, tudo na mesma arma com qualquer comprimento de cano então a Tiger, a caçadora, a Elite 1, a Elite 2 são armas multicalibres ou seja, você pode usar qualquer calibre e qualquer comprimento de cano então veja lá com a Sandra, se você se interessa com uma arma dessa entre em contato com a Sandra via WhatsApp, tá bom? as armas são multadas de acordo com o cliente, de acordo com o gosto dele então os preços variam, tá bom? vamos lá então, chega mais, vamos fazer aqui o vídeo do Hanbecker eu acho que é assim que diz, vamos lá? pessoal, olha que bacana primeiramente gostei de agradecer ao meu amigo Adriano que me emprestou esse equipamento para fazer vídeo para vocês o meu não chegou ainda disse que foi extraviado no correio aqui dentro do Brasil e eu tenho até o dia 15 desse mês para entrar com disputa para recorrer já conversei com o vendedor, ele falou que eu tenho que esperar esses dias porque tem seguro, né? tem seguro equipamento, então eu vou entrar com disputa o AliExpress vai verificar, vai ver realmente que o produto foi extraviado e vai me reembolsar ou me enviar outro produto esse aqui é do Adriano, muito obrigado Adriano e vamos fazer um vídeo aqui para vocês olha, a bolsa que ela vem é muito bacana eu não sei se veio nessa bolsa, mas parece que sim muito show de bola, vamos abrir aqui ele já testou, já fez tudo, mandou aqui para mim inclusive ele tem aqui uma bateria isso aqui é um power bank, né? para aumentar a autonomia vamos ver aqui o que que vem ele comprou, adquiriu o completo que vem com esse trilho, tá? esse trilho aqui, você precisa disso então quando você comprar, pega o completo, tá bom? esse aqui é tanto para armas de 11mm com trilho de 11mm quanto de 22mm vem aqui chave Allen, bastante chave Allen aqui uma, duas, três, quatro, quatro chave Allen e vem também os parafusos, tá? vem também os parafusos aqui, tá bom? vem os o-rings, muito bacana vem aqui uma flanelinha para você limpar a lente é do Adriano, deixa eu guardar aqui porque eu não posso sujar esse aqui não vem aqui também os anéis os anéis aqui, ó vem aqui, bacana para você colocar em lunetas vem aqui para você colocar em lunetas também, ó os anéis aqui, vem esse aqui vem um adaptador para pilhas menores que é a 18-650 tá aqui, ó, vem um adaptador show de bola e o que mais interessa para a gente é esse equipamento aqui olha só que show de bola na verdade é uma luneta filmadora, tá? aqui, botão liga e desliga isso aqui deve ser o infravermelho né? eu vou ver depois certinho aqui mostra como que você coloca a bateria a bateria está aqui, vamos ver que bateria que está nela ó, bateria original Hanback ou Hanbacker 480 microamperes é a 21700 se você quiser usar a menor aqui já vem com esse adaptador para você usar o menor aqui a bateria menor também vai conseguir utilizar né? mas vamos colocar aqui a original aqui os infravermelhos, né? as lanternas elas são, você puxa para fora e elas mexem, tá? muito bacana para você ver o zoom aqui embaixo é outra tá? também trabalha bacana e tem um laser aqui, ó tá? tem um laser aqui também e aqui a própria lente uma coisa que eu já percebi aqui que eu olhei é a instalação disso aqui para colocar em lunetas, tá? ó, travou ok? eu vou medir isso aqui e já vou comprar um um flip caps sabe o que é flip caps? flip caps é esse aqui, ó tá? esse aqui meu não serve, ó só se eu tirar esse aqui, deixa eu ver também não serve então o que eu vou fazer? eu vou tirar a medida vou tirar a medida aqui para comprar um flip caps para proteger essa lente aqui 57 milímetros vou comprar um flip caps de 57 milímetros para me colocar aqui para proteger quando eu estiver transportando e tal fica mais fácil para abrir e fechar vou comprar um aqui também para esse aqui, ó que essa borrachinha ela não para aqui, ó danada aqui ela não para aqui, ó tinha que parar, tá? então eu vou comprar um de 57 e um de 52, tá? 52 e um de 57 vem com essa lente também que o Adriano já instalou essa lente aqui é para ampliar a tela que está lá dentro ficar mais fácil então tem aqui, ó vou voltar aqui normalzinho, bonitinho e vamos aos botões aqui desse lado botão liga e desliga pelo que eu vi aqui é onde você coloca o cartão de memória tem entrada também para microfone HDMI e aqui para você carregar vem também aqui na lateral para você colocar um outro laser ou uma lanterna que é muito bacana que você pode colocar e que são as as teclas de ajuste, tá? então o que interessa aqui é montar ele, tá bom? aqui na frente é o zoom da lente é o zoom óptico você pode ajustar o zoom ampliar bastante aqui é para você tipo um ajuste para lá deixar a imagem bem clara, tá? e aqui em cima para colocar para filmar mais ou menos zoom e o IR para você ligar o IR e tudo mais, tá? vamos fazer a instalação aqui coloca-se aqui ó bem bacana vem aqui com umas plaquetinhas aqui ó que é para dar altura aqui eu acredito que seja isso para você colocar aqui assim ó para aumentar ou diminuir para deixar um ajuste melhor ou para você mudar o ângulo assim né você vai fazer os calços você vai mudando o ângulo não sei se vai ser necessário utilizar vou deixar nessa posição aqui eu acho que por ser mais alto eu vou ter que colocar uma coisa mesmo vou colocar até aqui vou colocar aqui para ver se vai realmente dar diferença só curiosidade, tá? vou apertar não vou apertar muito não porque eu não sei a resistência disso, né? maravilha bom já está instalado aqui o trilho vamos instalar aqui na caçadora, né? está bem fixado vamos fazer o aperto vou mostrar aqui para vocês o seguinte aqui você pode usar uma chave de boca pode usar os dedos ou pode usar uma chave ali pequena tem um furinho aqui você coloca e dá um aperto show de bola vamos ver como se aumentou muito o peso não, está igual uma luneta normal igualzinho uma luneta normal vou tirar o bipé aqui bem fixo show de bola galera vamos fazer um teste aqui no handback ou seja a luneta que é uma filmadora vamos ligar ela está ligando está dando aí o welcome bem bacana tá? é vamos fazer primeiro o teste aqui de zoom olha para vocês verem zoom mínimo esse aqui é o zoom mínimo e vamos colocar no zoom máximo ok? aqui ajuste de foco tá bom? vamos ver se a gente acha aqui um alguma coisa mais longe lá calma aí vou dar um pause aqui vou colocar no zoom máximo e eu coloquei uma lata de tinta lá no canto ó 42 metros vamos ver se a gente consegue focar até ó a lata de tinta ó a imagem cara é muito boa a imagem ó tá lá ó tá no zoom máximo aqui ó onde tá o foco olha que maravilha e agora vou dar um zoom digital vou mexer no foco óptico não é o digital tá 40 42 metros daqui lá no portão ó tá vendo você consegue fazer o ajuste foco muito rápido aqui a 10 metros ó legal né muito bacana isso aí beleza sabemos que foca e foca muito rápido vamos entrar aqui em outras modalidades tá tem um botão a frente do power você clica ele uma vez ele vai pra fotos clica de novo ele vai pra você ver vídeos ó lá ó clica de novo ele volta ao normal se clicar e segurar ele liga o laser tá tá de dia vocês não vão conseguir ver o laser tá ó posso procurar aqui e não vou achar esse laser lembrando que aqui tá no zoom máximo tá ó no zoom máximo esse alvo aqui é 10 metros é 13 passos é 10 metros lá 42 lá na lata vamos ajustar o foco olha como é fácil ajustar mesmo com o digital vou desligar aqui o laser tá bom desliguei o laser ali vamos ver outras modalidades se apertar esse botão e segurar que é o de filmagem você vai ter todas essas todas essas ajustes aí ajustes transversal você vai clicar aqui no ajuste transversal no meio aí você consegue ajustar vamos ajustar os retículos procurar o retículo retículo 2 retículo 3 retículo 4 retículo 5 retículo 6 retículo 7 vamos ver se eu vou pegar uma coisa mais aqui ó isso aí é meu celular tentando focar tá pessoal aham vou deixar no retículo sem retículo vou deixar com o retículo 1 aqui que é o que o pessoal mais usa se apertar ó lá o y ó ó como que eles mexem tá vendo ó pra esquerda pra direita vou deixar em 0 opa 0 aqui também vou deixar em 0 ó vou subir o ó como que ele vai longe ele navega mesmo olha que bacana ó até chega sumir da tela rapaz show olha que as cores calma aí vamos voltar lá com o que interessa o que é isso olha e some chega sumir da tela o ajuste de elevação de coisa é muito muito longo vou deixar em 0 vou deixar em 0 vou deixar em 0 vermelho eu acho que eu gostei mais do verde mas isso aí é é gosto de cada um tá ok vou deixar no vermelho mesmo vamos aqui pra esse ajuste aqui ajuste de posição de mídia ó aqui também você faz o ajuste de posição da mídia é como se ele movesse ó o Y vocês estão prestando atenção no Y ele vai movendo a tela vou tirar um foco um pouquinho de foco aqui ajuste da mídia off olha lá tá vendo brilho LCD 4 brilho já escureceu isso aqui é mais é mais pra você atirar a noite tá de dia pode deixar assim hi-fi você pode ligar ou deixar desligado deixar desligado aqui você configura horizontal vamos ver horizontal é a mesma coisa vamos configurar aqui vertical parece que não mudou nada você pode colocar ele pra desligar com 3 4 tudo sim 10 até 10 ok exposição tá em tá em 0,0 vamos colocar em mais 1 também mudou pouca coisa vamos colocar aqui mais opa mais 3 mudou muita coisa não vou colocar menos 3 ficou ah olha só exposição menos 3 ficou melhor de enxergar durante o dia usa menos 3 tá de noite pode usar o mais 3 de dia ficou bem bacana isso aqui gravação contínua até 3 você pode ajustar aqui eu vou colocar 5 minutos tamanho da fonte pequeno médio grande deixar em médio mesmo gravar áudio on ok tá gravando áudio pressões de data vai colocar data ó e a data aqui tá ajustada a data de hoje tá ok também o idioma tá no português formatar eu vou formatar o cartão tá formatado configuração original e essa versão é a 789 por 3.55 ok então beleza vamos efetuar algum disparo aqui só pra gente ver tá eu vou tentar colocar aqui no meio vamos ver se vamos acertar né não vi onde pegou não tem uma uma caixa ali no chão que é mais fácil tô mirando ali parece que pegou por cima pra esquerda né de novo vamos ver tem que ver onde tá pegando pra poder ajustar não dá pra saber não eu não consegui ver mas vamos ver aqui ó uma outra coisa vamos ver lá um foco mais longe aqui lá deve dar uns 150 metros foco total vou dar uns zoom digital tem que ajustar o foco aqui bem nítida a imagem eu gostei show de bola depois eu vou ajustar certinho bonitinho e fazer uns disparos tá bom então eu vou falar uma coisa pra vocês aqui de coração de todos os equipamentos que eu já testei que filma todos 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 que eu já tive tá todos que eu já tive na mão que eu já testei que eu tenho pode jogar tudo no lixo posso jogar tudo no lixo pegar assim fazer um saco e jogar lá 5, 6 mil reais no lixo esse equipamento aqui é o melhor equipamento que caiu até o presente momento na minha mão agradeço ao Adriano por ter deixado eu fazer os testes dele aqui tô aprendendo a mexer com ele mas sem dúvida alguma sem dúvida alguma até o presente momento é o melhor equipamento que eu já peguei na mão tá não tem nada igual até agora de todos que eu testei tô aprendendo ainda fiz o vídeo talvez o vídeo tenha ficado longo mas vou falar uma coisa pra vocês vale a pena assistir vale a pena olhar não é difícil de operar é bem tranquilo então vale mil por cento comprar um equipamento desse mil por cento não sei em condições de realmente de caça de campo né não sei você usando jogando no chão tal não sei mas eu também não fazia isso nem com meus outros equipamentos nos meus outros equipamentos eu também não fazia isso então pra você que quer um equipamento pra filmar pra tira esportiva e eu acredito que pra caça sirva muito bem vale a pena comprar sim e tenho certeza que todo mundo que tem tá gostando o meu esse aqui do Adriano o meu tá perdido no correio aí pra cima e pra baixo vou entrar numa disputa lá no AliExpress já conversei com o vendedor é a melhor solução e com certeza ele vai me mandar outro equipamento vai me reembolsar e vou fazer o vídeo como eu fiz isso pra vocês tá bom e o Adriano vai deixar uns dias aqui comigo então eu vou fazer outros testes pra vocês até o meu equipamento chegar pessoal muito obrigado obrigado Adriano valeu um abraço fica com Deus e e e e e Legenda Adriana Zanotto